E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise para os jogos da Série B que acontecem nessa sexta-feira, dia 13 de novembro de 2020, viu? Sexta-feira 13, vamos ver se a gente consegue lucrar nesses jogos aí da Série B do Campeonato Brasileiro, mas antes de eu passar as análises para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito E ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo aqui, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vou colocar aqui os jogos na tela para que vocês possam conferir, né? O primeiro jogo de hoje que nós temos é a Ponte Preta enfrentando o Brasil de Pelotas Eu vou colocar as odds também para que vocês possam dar uma olhada para esses confrontos, depois vocês me... colocam aí nos comentários se ficou legal assim Mas nesse confronto aí da Ponte Preta contra o Brasil de Pelotas, eu acredito que a Ponte tem um leve favoritismo Nesse confronto tem mais time, a tendência é que a Ponte vença o empate, mas se a gente analisa aqui o rendimento das equipes, né? Eu acho que a Ponte Preta, ela vem sofrendo um pouquinho ali no campeonato, né? Deixa eu ver o que é que eu estou fazendo aqui de bagunça, pronto O time da Ponte Preta está oscilando muito e para essa partida em específico tem alguns desfalques importantes O Oyama, o Dawan, que vem jogando muita bola, hoje um dos principais jogadores desse time da Ponte Preta Estava no banco de reservas e conseguiu ganhar espaço, né? Então, sabendo disso, o Brasil de Pelotas é um time bem consistente, que empata bastante, independente se joga como visitante, como mandante E tem uma defesa muito bem organizada, na última partida aplicou um 3x0 em cima do Cuiabá Então nós temos aqui, ó, na 1.8bet, como vocês estão vendo, o mais 0.75 a favor do Brasil de Pelotas E essa é a minha sugestão de aposta que eu deixo aqui para vocês, a 1.91 na 1.8bet, beleza? No próximo jogo nós temos o Operário contra o Náutico Nesse confronto aí, o Operário é um time que também oscila bastante e que vem de um rendimento baixo Apesar de que no último jogo conseguiu vencer o time do Figueirense Mas do meu ponto de vista não convenceu Enquanto que o time do Náutico, ele, apesar de não ter bons resultados Mas ele é um time que vem tendo muito azar, sofrendo gols nos finais das partidas, né? Poderia muito bem ter vencido o Havaí, mas sofreu um gol no finalzinho Tiveram outros jogos aqui também contra o Cruzeiro Também tomou um gol no finalzinho, poderia ter vencido o time do Cruzeiro E entre outros jogos também, né? Então é muito importante a gente ficar de olho nisso Não é só pelo resultado final da partida, mas como a equipe vem jogando Eu acho que foi por azar que o Náutico não conseguiu sair com resultados positivos E para essa partida, no meu ponto de vista, eu acho que o Náutico vem jogando futebol melhor Do que o Operário, mas vai jogar contra o Visitante É um jogo aí que, no meu ponto de vista, tem tendência para empate E nós temos uma dupla chance aqui na 8-bet, como vocês estão vendo Dupla chance no mais 0,5 a favor do Náutico, com odd de 1,80 Então essa é a minha segunda sugestão de aposta que eu deixo para vocês, beleza? No próximo confronto, nós temos aqui o Havaí enfrentando o Operário E nessa partida aqui, o Havaí vem para esse jogo como um leve favoritismo Apesar de que na última vez que eles se enfrentaram O Paraná venceu jogando dentro de casa Mas nesse jogo aí, eu vejo o Havaí levando vantagem O que a gente precisa ficar atento? O Havaí apareceu alguns casos de Covid ali no time do Havaí Quatro jogadores não vão poder participar da partida O Valdívia também não joga Então esses desfalques eu acredito que tornem o confronto equilibrado E no meu ponto de vista, fica até complicado apostar a favor do Havaí Por conta desses casos de Covid que apareceram aí na equipe nessa 21ª rodada Então do meu ponto de vista, o melhor se fazer é ficar de fora, beleza? No próximo jogo, nós temos aqui o Oeste contra o CRB E nessa partida aí, nós temos o Oeste, que é a pior equipe do campeonato A enfrentar o CRB, né? Que está aqui na 11ª colocação Acredito aí que o CRB possa vencer ou empatar E nós temos aqui uma boa cotação para esse menos 0,25 Como vocês estão vendo aqui na Waited Bad O menos 0,25 CRB está pagando acima de 2 Então, do meu ponto de vista, tem valor Porque o time do CRB Deixa eu ver quantas partidas o Oeste venceu Uma partida apenas Então acredito aí Que por mais que o Oeste tenha conseguido segurar o empate contra a Chape Mas a Chape teve muitas oportunidades Poderia ter vencido aquela partida Então, essa é a minha análise e minha sugestão de aposta Menos 0,25 CRB, beleza? São 4 joguinhos Deixei 3 sugestões de aposta Se vocês gostaram desse formato aqui Com as odds aparecendo, as odds da Waited Bad Deixa nos comentários Se você ainda não tem conta, né? Se cadastra aí, o link está na descrição E participa do meu canal no Telegram Eu estou enviando entradas ao vivo lá Dos campeonatos aí ao redor do mundo E também vai rolar a dupla segura Aquela duplinha que vocês tanto curtem Eu vou começar a enviar por lá Só terminar essa data FIFA, beleza? Então entra lá no canal no Telegram O link vai estar aí na descrição Se você ainda não faz parte Tem um grupo de chat para a gente trocar uma ideia também É isso, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo